Para fazer um suco, você pega as laranjas, espreme, coloca açúcar, gelo, mistura tudo e coloca no copo. Você poderia usar um espremedor elétrico ou um manual, suas mãos. Você pode até mesmo martelar para que saia o tal do suco. A escolha do melhor caminho para a solução do problema fica por sua conta. Na linguagem de programação, depois de entender o problema e os possíveis passos, você informa para o computador o caminho a seguir por meio de comandos com vocabulário específico. Aprender a falar o idioma do computador é fácil. Difícil mesmo é fazer suco de laranja com o martelo. Venha para o TED!